Olá gente linda, paz do Senhor para todo mundo, tudo bem com vocês? Vamos para o vídeo 65 de tônicos, vai lá! E olha aí que maravilha, quem é o tônico que foi escolhido para esse mês para o nosso projeto Cabelão? Cabelão 2020? Pois é, é a erva doce, você pode usar aquela natural, você pode usar essa sequinha, não importa, tá bom? O que você vai usar não importa, importa que use, não fique reclamando, faça! Vamos abrir com vocês, cadê minha tesoura? Está aqui, abrindo a... vocês não estão vendo nada, né? Abrindo a erva doce, eu sou uma bênção para mostrar as coisas, né? Vocês me perdoam! Então, vinagre de alho, não uso outra coisa no meu cabelo, vocês já sabem, um potinho limpinho, esterilizado, lavadinho Acabei de lavar o meu, deixa eu jogar a aguinha que está aqui dentro fora, limpinho, tá bom? E tem que ter tampa, não tem jeito, porque o vinagre evapora Você vai pegar uma colherzinha, eu posso virar? Posso! Mas eu gosto de, na erva doce, ter medida, é uma colher Você aí também? Gosta de medida? Uma colher, pronto! Feito Estão vendo daí? Ó Nós vamos colocar o nosso vinagre, já sabem que eu não gosto dessa boquinha aqui do vinagre, ó Então, eu coloco no copinho, para ficar bonito para o YouTube, vamos lá? Ó lá Se você não gostar de vinagre, você pode fazer chá É que a água não limpa folículo piloso, tá? O que tira o sebo da cabeça mesmo é o vinagre E aí os princípios ativos do elemento que a gente estiver usando vai entrar e vai fazer a grande diferença Então, vou, se não vai evaporar, sete dias macerando Olha que lindo Vai sugar todas as propriedades aqui no vinagre e você depois vai passar no seu cabelo Então, tá bom? Deixa eu pegar aqui o negocinha que eu cortei, né? Mas vou segurar assim na frente para ficar bonito Esse mês, escolhido para o nosso tônico capilar, é o tônico de erva doce Ok E aí E aí E aí